Nas tardes, vegana revoltada está onde? Ate Café, na rua, Coromel Carvalho, em Angra. Um burrito detox, cruel de frio. E um bolito detox, banana, não tem crueldade animal. Não tem ovo, não tem. Eu tô vestida de ovo hoje, gente, pra lembrar todo mundo, não pode comer ovo. Porque o ovo é a menstruação da galinha, tô de olho e você, aço de café. Não quero saber de açúcar refinado, não, é que o bagulho é doido, vegana revoltada, youtuber, instagram, tá vegano, o universo vegano. Porque eu sou linda mesmo, olha só, 58 anos, 11 meses. E 28 dias.